Contrariando a lógica do mercado de shampoos, em 2005, a Nieli decide patrocinar um time de futebol. Depois de cinco anos quase sem resultado, surge uma enorme oportunidade da marca finalmente aparecer. Tá chegando a hora, nesta quarta-feira, Ronaldinho Gaúcho fará sua estreia pelo Flamengo. E a torcida já está fazendo a parte dela na festa. Todos os 38 mil ingressos para a partida contra o Nova Iguaçu já foram vendidos. Eu estou ansioso para que chegue a hora do jogo mesmo, para saber como é que vai estar o estádio, para saber como vai ser a torcida. Mas como atrair atenção para o pequeno coadjuvante? Simples, valorizando aquilo em que o time é superior. O time do Nova Iguaçu tem jogadores estilosos. Cabeleiras maneiras. A campanha começou criando o movimento Nova Iguaçu na cabeça. Fanpages com conteúdo renovado diariamente atraíram simpatizantes, curiosos e acirraram ainda mais o clima antes do jogo. Sem nunca esquecer dos cabelos. Atenção! Abate o tiro de meta. Cabelos cacheados. A bola viaja pela intermediária. Cabelo oleoso recebe. Parou, olhou, pensou. Tocou de lado para a permanente afro. Que bela jogada! Que bela bola! Permanente afro. Bate para cima da defesa. Lisos e cetócio já ficam para trás. Vai para a cara do gol. É falta! Falta bem, Felipe Mendes. É, com certeza é falta. Falta de hidratação, né? Está ressecado demais esse cabelo. Nós gostamos tanto de futebol quanto de cabelo. Uma homenagem a Daniele, patrocinadora oficial do Nova Iguaçu Futebol Clube. Além do rádio, também foram veiculados anúncios nos cinco principais jornais do Rio. Até que chegou o grande dia da torcida Nova Iguaçu na cabeça virar realidade. O primeiro passo foi espalhar a nossa cor pelo estádio. Afinal, a ideia era ganhar espaço nas arquibancadas e também na cabeça dos torcedores. A ação botou a Niele na boca do povo, literalmente. Não é timeinho! Nosso cabelo é melhor que o Ronaldinho! Novi Iguaçu, não é timinho. Nosso cabelo é melhor que o Ronaldinho. Novi Iguaçu, não é timinho. Nosso cabelo é melhor que o Ronaldinho. Novi Iguaçu, não é timinho. O cabelo virou um novo motivo de orgulho, uma verdadeira marca registrada do time. E isso não somos nós que estamos dizendo. A ação na web foi muito além dos sites de mídia social. Seu conteúdo ganhou destaque em diversos blogs especializados e chegou a ser capa no principal portal de esportes do país. No Twitter, a campanha recebeu elogios de profissionais e de torcedores. No dia seguinte, a ação Novi Iguaçu na cabeça estava nas três emissoras de maior audiência do país. A gente vai entrar no meio dessa festa toda aqui no céu, mas peraí, peraí, peraí. Uma festa laranja é a festa da charanga do Novi Iguaçu. Que beleza. Não é timinho. Nosso cabelo é melhor que o Ronaldinho. Belo cabelo, hein? Belos olhos. Obrigada. Não, tô falando de mim. Agora vamos falar um pouco de você. Em intervalo do jogo, os torcedores do Novi Iguaçu estão aí comemorando. Eles estão conseguindo segurar o Ronaldinho Gaúcho. Olha a sua música que mandaram para o Astro Rufa Negro. Tudo isso em apenas quatro dias. E aí, vai dizer que não deu samba? Novi Iguaçu não é timinho. Nosso cabelo é melhor que o Ronaldinho. Novi Iguaçu não é timinho. Nosso cabelo é melhor que o Ronaldinho.